O Lito Lins Vai acreditar que me esqueceu Mas quando alguém abrir o sepeita sua roupa fudeu Você vai desabar Você não vai conseguir se entregar Aí não vai rolar Porque é em mim que você vai pensar Você vai desabar Você não vai conseguir se entregar Aí não vai rolar Porque é em mim que você vai pensar Vai ter que vestir sua roupa e me procurar Ô Lito, que pressão, hein? É o Luanzinho e o Lito Lins Meu telefone saiu do seu celular Mas o meu beijo tá na sua mente As nossas fotos você vai ter que deletar Mas as lembranças ficarão pra sempre Você vai conhecer algumas bocas Vai acreditar que me esqueceu Mas quando alguém abrir o sepeita sua roupa fudeu Você vai desabar Você não vai conseguir se entregar Aí não vai rolar Porque é em mim que você vai pensar Você vai desabar Você não vai conseguir se entregar Aí não vai rolar Porque é em mim que você vai pensar Vai ter que vestir sua roupa e me procurar No solinho No solinho No solinho No solinho Esquema não Não nasci pra ser esquema Nasci pra ser emoção Esquema não Não nasci pra ser problema Nasci pra ser solução Problema não Eu nasci pra ser solução Alô meu parceiro, rapaziada Eu já passei da fase de sair por aí No sigilo, tudo em up Sem ninguém pra assumir Eu passei da fase de viver lutando Cair em golpe, ser o golpe Perderás com o caduão Agora eu decidi Quem me quiser Vai ter que ser assim Tem que pegar na mão E assumir Esquema não Não nasci pra ser esquema Nasci pra ser emoção Esquema não Não nasci pra ser problema Nasci pra ser solução Esquema não Ah, ah, ah Ah, ah Nasci pra ser esquema Nasci pra ser moção Esquema não Não nasci pra ser problema Nasci pra... Eu sou a solução que você precisava A newtourins É mais uma que a nossa Assina aí, ó É o repertório mais gostoso do Brasil Sim, sim, sim Eu já passei a fase de sair por aí O sigilo tudo em óbito e sem ninguém pra assumir Eu passei na fase de viver lutando Cair um golpe, ser um golpe e perder as contas Agora eu decidi Quem me quiser vai ter que ser assim Tem que pegar na mão e assumir Esquema não Não nasci pra ser esquema Nasci pra ser mozão Esquema não Não nasci pra ser problema Nasci pra ser solução Esquema não Nasci pra ser esquema Nasci pra ser mozão Esquema não Não nasci pra ser problema Nasci pra ser solução Não só li o diferente, Dorazinho Dori Tulis Ô, Rafinha Alô, VVC, distribuidora O nome dele é Sersinha Iago Você tá Sabe onde a minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta na palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que você faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências As mesmas se vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E eu arranho pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências As mesmas se vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E eu arranho pra quem já tá fudido É o Dori Tulis Meu apaixonadinho A dor que machuca e a mesma que ensina Sabe onde a minha saudade aperta É quando o seu dedo aperta na palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que você faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências As mesmas se vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E eu arranho pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio indo Aí que eu sei das consequências As mesmas se vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E eu arranho pra quem já tá fudido Alô, meu irmão Filipe, é o Filipe Feija colchões, Guilherme R.T.K Alô, meu irmão Riúne Corretor O nome dele é Riúne Matheus, o seu corretor Alô, meu irmão Iago, que nove é bom É o Lito Lins, o apertão mais gostoso do Brasil A sua amiga veio me falar Logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E na minha cama dormia pelada E na dele meio cobertor Suíga Com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até não tá bem diferente Deixa a marca na sua bunda E o... é que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até não tá bem diferente Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente A sua amiga veio me falar E logo depois que você foi desabafar Sobre nós dois E o passatempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E na minha cama dormia pelada E na minha cama dormia E na minha cama dormia pelo menos E na minha cama dormia pelo menos É que com ele você tenta, comigo você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta E sabe que comigo até eu tá bem diferente Deixa a marca na sua bunda E o rec com ele você tenta Comigo você chega e senta Ficou saudade de mim Porque ele não aguenta E sabe que comigo até eu tá bem diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Alô, Guilherme, Rebeca Lula, personal Alô, meu irmão Valpinho Temos juntos 3L, traduções Alô, Natanzinho Tenha a cabeça, Lúcio Alô, Natanzinho Alô, Cleber Show Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração E nem que eu chore Um oceano Eu não volto mais não É valorização Oh, vai tomar vergonha E vencido cresce Eu não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Oh, vai tomar vergonha E vencido cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Nem se desaparece Oh, 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 oh É o NITLINES Alô, meu parceiro Ingo do Gás Falou em gás Ingo do Gás Alô, casa do automóvel É automóvel? Fala com o Pedro Neto que ele resolve É o monte legal Eu confiei Eu confiei em ti E me entreguei Mais do que imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração E nem que eu chore Nossa, amor Eu não volto mais não É valorização Oh, vai tomar vergonha E vencido cresce Eu não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Oh, vai tomar vergonha E vencido cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Oh, vai tomar vergonha E vencido cresce Eu não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Oh, vai tomar vergonha E vencido cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor E se desaparece Oh, meu parceiro Ninho Rodas Manificador Avenida O nome dele é Cario Musical BR Vai Oh, é o Nito Lins E não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a minha atual O cara vai ganhar no tchau Como um presente Agora essa raçadinha Chovei! O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de... AlÔ, é o Nito Lins Que não quero mais namorar Vai tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar o tchau Como um presente de dia Agora essa raçadinha Chomei! Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo Agora essa raçadinha Amor, já não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Cabezinho! É o Lito Lins! É o repertório mais gostoso do Brasil Homem, irmão Andrézinho! Andrézinho! HB Solution! 3L Produções! Segura! Alô, minha irmãzinha! Estilo Lauã! Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping e dá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café E tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca E tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É lindo se me comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir as regras e deixar Vida sem graça Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca E tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Eu tenho café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca E tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Casa do automóvel Alô Diego Pensou em carro? Chama o MN Alô meu corretor Riúdo e Matheus O seu corretor Riúdo e Matheus Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir as regras e deixar a vida sem graça E tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca E tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca E tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca E tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar e te deixar louca Paulito Lins, o melhor site de aposta do Brasil, RQBS, é o Rio do RQBS É mais uma semana sem notícia sua, outra noite que você não vem Eu assumo a minha parcela de culpa, já sabia que existia outro alguém Me envolvi e você só queria diversão, uma distração, eu me apeguei E tô querendo outra vez Me liga para que cê vai voltar, me chama pra gente se encontrar Quero ouvir você falar no meu ouvido, que tá com saudade desse love proibido Me liga, fala que cê vai voltar, me chama pra gente se encontrar Quero ouvir você falar no meu ouvido, que tá com saudade desse love proibido Mais uma semana sem notícia suas, outra noite que você não vem Eu assumo a minha parcela de culpa, já sabia que existia outro alguém Me envolvi e você só queria diversão, uma distração, eu me apeguei E tô querendo outra vez Me liga para que cê vai voltar, me chama pra gente se encontrar Quero ouvir você falar no meu ouvido, que tá com saudade desse love proibido Me liga para que cê vai voltar, me chama pra gente se encontrar Quero ouvir você falar no meu ouvido, que tá com saudade desse love proibido Oh meu gavião, obrigado meu amigo Lito Lins Vamos juntos, vamos embora meu gavião Eu quis escrever uma canção que pudesse fazer sem ti Pra mostrar que o meu coração, ele só bate por ti Uma bela melodia pra dizer o que eu não consigo explicar Uma bela melodia pra você ver o que eu queria te falar E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Alô meu irmão Wilker Vídeos musicais O nome dela é Amandinha Amandinha Instamedios Eu quis escrever uma canção Que pudesse fazer sem ti Pra mostrar aqui o meu coração Ele só bate por ti Com uma bela melodia pra dizer O que eu não queria explicar O que eu não queria explicar Com uma bela melodia pra você ver O que eu queria te falar E dizer que é você Que pode me mudar Que pode me salvar Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo Te levo comigo Te levo comigo Alô meu irmão Vitório Corte Vídeos O nome dele é Caio Musicão BR É o Rei da Ronda Alô Aleito Alô meu parceiro Felipe Amorim Alô Caleb E pra que eu fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Que só quis me usar Só quis me enganar Me deu chá de cama Como é que não gama Nessa safada Uou Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou É que ela tem fama É ruim na amor Mas é boa na cama Se se apaixonar se prepara Por sofrimento Essa faixa nasceu Se se apaixonar se prepara Por sofrimento É com o jovem Sem sentimento Corte Sem sentimento Se se apaixonar se prepara É um centro Centro, seto, seto, seto Sem sentimento Se se apaixonar se prepara Por sofrimento Alô, meu gordinho, veja colchões, o seu colchão é veja colchões Alô, meu irmão Maninho, Mr. Pete Natal, é o melhor do Brasil Alô, Pablo, Daniel, Cacos, Contabilidade Uh, oh, oh, todo mundo falou, pra não chanar mas o meu coração chanou Uh, oh, oh, é que ela tem fama, é vindo amor, mas é boa na cama Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Alô meu corretor Yuri Matheus O seu, o meu corretor Compre em vendas, Yuri Matheus Alô meu irmão, a sonhar em seu paiva Foco e segurança Alô meu amigo Jamil, super conveniça Alô Aloncinho, Bosco Alex, Maurício M. Corpus É mais uma que é nossa Olha o solinho Ensina aí É o repertório mais gostoso do Brasil Baby, por que foge de mim? Por que a gente não se entende mais? Amor, voltar atrás Não faz assim, tô com saudade O nosso amor não acabou Esse é meu lá vizinho Alô, turma da Muzina de Hits! É o salinho mais dançante do Brasil! Baby, por que fazia de mim? Porque a gente não se entende mais, amor voltar atrás, não faz assim, tô com saudade. O nosso amor não acabou, vai! Vem ser meu lovezinho! Oh, diz que sim! Vem ser meu lovezinho! Oh, diz que sim! Oh, diz que sim! Vem ser meu lovezinho! Oh, diz que sim! Vem ser meu lovezinho! Oh, diz que sim! Vai! 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 Pega na cintura e vai mexendo! Vai mexendo! Fala, senhor! É mais uma que é nossa! Pega na cintura e vai mexendo! Pega na cintura e vai mexendo! Pega na cintura e vai mexendo! Ah, pode ter ouvido! Podia ter falado não! Ao invés de aceito... Talvez a história da gente não estava onde tá... E o que eu dei pra você... Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir, do que não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu sei lá, e não faltam esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se ela é deitada no colo da loura, eu lembro da morena Alô meu amigo do gás, alô amigo do gás, o melhor gás do Brasil Amigo do gás Você podia ter caprichado menos um beijo Não devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, ao invés de aceito Talvez a história da gente não dava onde tá E o que eu dei pra você Por tudo, por tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir, do que não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu sei lá, e não faltam esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura, eu lembro da morena Alô meu parceiro Matheus e Uri Alô Escola Paiatins Alô José Jonas Alô J.J.J. Da Vida História Alô J.J. Alô J.J. Alô J.J. Alô, meu amigo, é o Plínio do Alumínio É o Lito Lins, papai É o repertório mais gostoso do Brasil Tô falando pra geral, por que que eu vivo assim? Se eu não tomo jeito, tu te paga meu boleto Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso, mas... Não gosto da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Olha o passinho, não lembro que é claro, dá prazer Vai! Alô, minha turma de Marçalão, dos Jumeneiros Neto Chaves, alô, Vinícius do Arte Tô junto, meu filho Tô falando pra geral, por que que eu vivo assim? Se eu não tomo jeito, tu te paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso, mas não sabe luchar Não gosto da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Atenção, todo mundo trazendo o passinho O nome dele é Patinho do Bits Alô, minha turma, alô, meu aqui O nome dele é Marçalinho do Porto Abner, Cidinho ou Xanapinho Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde e rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o lido é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas E ainda sabe que o lido é quem te deixa louca No solinho diferente do Alacinho Alô, Ranieri, Marcini É o meu beijo Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde e rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o lido é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o lido é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu fiz um retrato falado Entreguei pra polícia Pra abrir uma investigação E achar meu coração Que tá com você Que foi com você Na rave e sei pro delegado Que ele tá todo arranhado Batendo o descompassado Tem seu nome espalhado É fácil de ver Todo mundo vê Você merece Eu sou culpado Eu sou o trouxa Eu sou o trouxa que te ama O dependente de você Eu sou o dependente de você Caso encerrado E eu que sou culpado por te amar Deixa eu cumprir a pena na sua cama Deixa eu cumprir a pena na sua cama Alô meu amigo Daniel Eu tô na moda Tô vestido um roupa É a roupa Daniel Posto Alex Posto Alex Alô meu amigo Deixa eu cumprir a pena na sua cama Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Canto não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou me escolher a farra Seu paredão Eu tô chegando Eu tô chegando Prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai Cê vai Vai chorar Vai ligar Vai ligar Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai chorar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Alô meu chefe Alô meu chefe Alô Galdino O nome dele é Galdino Alô Diogão Alicinha Cunhaque Tete É na E a distribuidora Ocezinha Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau